Micael, você vê que nos últimos cinco jogos foram três vitórias, um empate. Como é que está a expectativa, a confiança de vocês e sua? Mais um jogo importante agora, que é o Palmeiras. Então, a gente vem numa crescente boa, cara, com o professor Gustavo. A gente está conseguindo impor o nosso futebol. Então a gente vem ganhando confiança nesses últimos jogos. E vamos trabalhar para que a gente possa sair com resultado positivo nessa semana que a gente tem de jogos aí, muito importantes. Então vamos estar fazendo o nosso melhor possível para sair com o máximo de pontos possíveis para poder estar saindo dessa situação aí. Por ser mais uma chance de sair da zona de rebaixamento, esse jogo com o Palmeiras, um jogo fora de casa, contra um mais adversário difícil, torna mais importante ainda? Não, com certeza. A gente sabe que é uma grande equipe do Brasil, né? É uma das maiores do Brasil aí também, é a finalista da Libertadores, clube finalista. Então a gente vai ter muito trabalho aí para pagar esses três pontos, mas é respeitando. E sabe que a gente está jogando num grande clube também e que a gente pode sair com a vitória de lá e um resultado positivo também. Então é trabalhar e confiar no nosso trabalho, do professor, pôr em prática dentro de campo para a gente sair com a vitória. O esporte evoluiu bastante em vários aspectos nos outros jogos e um deles foi na criação das jogadas ali na frente. Isso tem ajudado vocês, atacantes? Não, com certeza. Principalmente os gols. A gente sabia que estava uma cobrança enorme. Saiu alguns gols já em acho que cinco partidas, se não me engano, saiu seis gols. Então a gente sabia que era algo natural. Então a gente vai trabalhar para voltar com isso de novo, para sair com o resultado positivo na próxima partida. O teu entrosamento com o Gustavo ali na frente, vocês vêm se destacando muito e têm feito bons jogados ali, muita tabelinha de vocês. Como é que está esse teu entrosamento com o Gustavo? Você fica feliz em ver vocês se destacando? Não, com certeza. É um cara que eu jogava desde a base. A gente pegou por ele ser um pouco mais novo. Um pouco não, né? Mais novo que eu. A gente ainda jogou junto um pouco. Então a gente já se conhece um pouco também. E é ritmo, é minutagem. Então o professor está dando bastante minutagem para a gente jogar aí. E nos próximos jogos a gente vai estar dando ainda mais felicidade para a torcida e para o clube que está prezando essas vitórias. E essa maratona de jogos aí, o esporte deve jogar, são três jogos em sete dias. Como é que você tem se preparado para essa maratona de jogos aí que o esporte deve enfrentar? A gente está treinando firme essa semana, descansando e mais mesmo assim treinando firme para poder enfrentar essa maratona aí, que a gente sabe como é que é complicado. A logística também é um jogo atrás do outro, em cima. Mas a gente está preparado. O professor vai pôr o que a gente tem que fazer nos jogos. E vamos desempenhar um bom trabalho para poder sair com as vitórias. Só para fechar, essa semana cheia foi importante, já que vocês veem que o desgaste do jogo de Cuiabá e Santos e está para enfrentar outra maratona. Essa semana cheia foi importante para vocês? Não, foi muito importante para recuperar alguns atletas aí que estavam com desgaste muscular um pouco maior. para o professor estar podendo pôr em prática alguns ajustes também, né? Muito importante. E também vai ser bom para a gente estudar ao adversário e ter mais tempo para treinar também.